Música Fazendo aí nosso primeiro meeting online Nós estamos aí abertos para dar apoio aí para o comercial no que precisar Que seja um sucesso de vendas A gente consegue ter uma aprovação bem bacana Tá demais o negócio, tá acontecendo Música É uma região bastante privilegiada do ponto de vista de acesso, transporte, acessibilidade O Cotó recebeu algumas indicações para prêmios internacionais O próprio Jaçanã, estou num bairro muito mais vibrante Mais de 1.500 perguntas, 1.500 interações, mais de 1.500 pessoas passando pelo nosso Meet A Isabela Henrique, da Remax, ela pediu o Team Maia Então a Isabela já vai ganhar esse voucher, é isso? Exatamente 10 reais do iFood, ai que delícia, Isabela, vai aproveitar muito A parte de 200 mil nós temos esse tipo de preço na tabela ou não? Unidades a partir de 184 mil reais Se eu perder este trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Música 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 Música